Deze horas e vinte e dois minutos, hoje é segunda, é dia, dia especial, dia do seu direito com a doutora Emília Correia. Vinhetinha no ar, por favor. É, ela já viu, ela já viu o Papai Noel aqui, ó, o nosso convidado ali do Papai Noel. O Papai Noel tá de verão, né, de bermuda. É, é, porque tá muito calor aqui no Brasil. É, com certeza, tá tudo certo. Doutora, vamos então pra primeira pergunta. Posso mandar um abraço logo pra não esquecer? Não, deve, deve mandar. Olha, é, um abraço pra Edna, o Jorge e a Dona Ruth, de noventa e três anos, que não perde o programa. É lá no bairro Aeroporto. Aeroporto, Dona Ruth, um beijo pra vocês todos aqui, nos assistindo agora, imagina, noventa e três anos de idade, da minha mãe, inclusive. Sim, que coisa linda. Maravilhosa, um beijo pra Dona Ruth. Andressa Smith, bairro Eduardo Gomes, fui comprar material para a minha construção e deram prazo de sete dias pra entregar. E não, entregaram, doutora. Mais de dez dias e nada. O que que eu faço, doutora? Olha, Andressa, que pergunta boa aí e muita gente passa por isso, né, entrega de material, entrega de produto que você compra, estabelece em prazo e não cumpre. Veja, quando uma compra acontece assim, é como se fosse um contrato. Comprei, dentro de sete dias você entregue. Tem que ser entregue, porque senão aquela pessoa que não entregou, o fornecedor que não entregou, quebrou aquela cláusula. Então a pessoa pode até desistir e ter o seu dinheiro de volta sem nenhum problema, exatamente porque houve um ajuste. Então é bom que as lojas, os fornecedores, quando estabelecerem um prazo, cumpram. Se for o caso, né, Serginho, até estenda mais pra poder cumprir dentro do que foi dito, pra evitar problema. É, e a expectativa das pessoas, né? Ah, sim, quando a gente compra quer receber, né? É, quer receber, por favor. Vamos pra próxima, doutora Emília, Andressa Smith, bairro Eduardo Gomes. Já falou com a gente, já foi explicado direitinho, bonitinho. Agora sim, a Débora Mello, o Conjunto Orlando Dantas. Comprei uma porta, tem três dias e me arrependi da compra. Doutora, eu posso devolver esse produto? Três dias. Olha só, veja, Débora, já é uma outra situação, né? Ela se arrependeu, não tá dizendo o motivo, também não disse se a compra foi fora do estabelecimento comercial, porque se a compra foi por internet, ela tem um prazo estabelecido por lei de sete dias pra se arrepender. E olha, nem precisa dizer por quê. Nesse caso aqui, eu não sei se a compra foi feita fora ou dentro do estabelecimento comercial. Se foi no estabelecimento comercial, é bom que se converse, né? Porque aí foi uma questão de arrependimento, tem que ter uma justificativa. Se o fornecedor, né, aquele que vendeu, tiver uma política de troca pra não perder o cliente, pode ser até que se consiga, né? Fora disso, a gente não encontra muito respaldo, se foi no ambiente, se foi físico, se foi pela internet, tem direito sim. Até sete dias. E o detalhe que faz toda a diferença, né, doutora? Paulo Dantas, Barra dos Coqueiros. Doutora, o fornecedor pode devolver um produto usado quando o consumidor opta pela substituição por vício em garantia? Então, olha, Paulo, olha, outra coisa aqui. Aqui a gente já entendeu que se teve uma troca, uma substituição, é porque o produto deve ter chegado com vício, né, com problema. Então, aí, o que é que o Código de Defesa do Consumidor diz? Dá três opções. A troca por um produto similar, mas novo, né? Usado não. Se comprou novo, por um produto similar novo, a devolução do dinheiro, ou se o consumidor quiser, ele vai dizer assim, ó, eu vou ficar, mas eu quero um abatimento no preço. Mas é só por aí. Esses são os caminhos, tá? Não pode simplesmente devolver ou trocar por um produto usado quando a pessoa comprou o novo. Perfeitamente esclarecido. Presta bem atenção, né? A Conceição Maia, do bairro Jardins, como reconhecer meu divórcio no Brasil quando o divórcio foi feito em outro país? Boa pergunta, Conceição. É, boa pergunta, Conceição. E a gente nem recebe uma pergunta assim, nem interessante. É, bom, casou aqui, foi embora, divorciou lá, em outro país. Então, chegando no Brasil, pra logicamente deixar isso legitimado, é baixar aí no cartório que ela mesma casou e fazer uma averbação daquele divórcio feito fora do país que tá resolvido o problema. É simples, ela só vai procurar o cartório que ela casou. Juju disse que teve uma boa ideia, se casar no exterior pra se separar lá, só porque é chique, ó. Vai cada uma, viu, Juju? Você vê? Isso é, Juju. Talita Isis, Conjunto Santa Lúcia. Talita, estou com o processo e não sei o que significa Montemor no inventário. O que é? Eu também não sei, doutora. É, então, vamos dizer o que é, né, Serginho? Esse Montemor significa, na verdade, a somação de todos os bens, né? A totalização dos bens, pronto. Então, digamos que foi uma casa, um carro, valores em dinheiro e tal. É a totalização desse bem, desses bens, significa Montemor. É basicamente isso. Montemor, pra mim, é uma cidade lá em Minas Gerais. É, mas tem, né? É, tem bairro também de Montemor, né? Só mais uma pra gente fechar. Carlos Rodrigues, socorro. O que é um mandado de busca e apreensão? É pra gente aprender mesmo, né? Saber o que não sabe. Exatamente, isso certamente, Serginho, a gente imagina, porque acontece muito comigo, muitos anos como defensora pública, tem alguns termos que as pessoas ficam, o que é que significa isso? Por exemplo, processo concluso, busca e apreensão, mandado de busca e apreensão, de busca, por exemplo, é quando o juiz precisa saber, precisa buscar, porque já foi pedido pra que fosse feita a busca. Aí o juiz autoriza aquela busca, né? Pra ajudar na investigação e localizar aquele bem, o que for determinado. E a apreensão é exatamente quando encontra, tá autorizado a prender aquele bem, ou seja móvel, né? E aí, basicamente, é isso, se concentra no mandado do juiz, para buscar alguma coisa que não tá sendo encontrada, pra que seja, e encontrando que seja apreendido aquele produto, aquele objeto. Não confunda mandado com mandato, já é uma outra história. Exatamente, mandado é uma coisa, mandato é outra. É, se bem que tem alguns que tem mandato e também tem mandado de busca e apreensão, principalmente quinta-feira. Quinta-feira tem mandato, é o mandato do mandato, né? Isso. Aí a coisa se complicou. Doutora, só lembrando para descomplicar, arroba Emilia Correia Oficial. Arroba Emilia Correia Oficial no Instagram, no Facebook e no nosso canal. Do YouTube. Por favor, se inscreva, Emilia Correia, lá no YouTube, a gente espera por você. Amanhã, às 7 horas da noite e todo sábado, o Café com Emilia, absolutamente imperdível. Exatamente, amanhã tem podcast. Parabéns pela música de Natal. Ah, linda a música, né? E você que tá maravilhosa.